O Ministério Público Federal pediu na Justiça que a Universidade Federal de Rondônia convoque candidatos indígenas aprovados no vestibular. Os detalhes com Márcio Continelli. Para garantir o cumprimento da política de cotas para indígenas, o Ministério Público Federal decidiu entrar com ação na Justiça contra a Universidade Federal de Rondônia. Vários alunos procuraram o MPF para denunciar o baixo índice de matrículas de indígenas nos cursos da Universidade, em especial na graduação de Medicina. Os procuradores da República investigaram a situação e concluíram que a instituição tem demorado a adotar medidas para garantir o acesso dos indígenas aos cursos. Na ação, com pedido de urgência, o MPF solicita que a Universidade Federal de Rondônia seja obrigada a convocar os próximos 20 candidatos indígenas aprovados em cada curso oferecido nos processos seletivos abertos neste ano e que todas as vagas destinadas a cotas sejam preenchidas.